Não é necessário no Brasil derrubar uma única árvore na Amazônia para plantar um pé de soja. Não é necessário derrubar uma única árvore para derrubar ou para criar uma cabeça de gado. Se alguém está fazendo isso de forma equivocada e errada, alguém estará praticando um crime de legalidade e sobretudo um crime contra a economia brasileira.